Sejam bem-vindos de volta ao Farm Simulator 19, aqui pelo canal PisaMeu. Que matagal que tá aqui, rapaziada! Abandonada a fazenda aqui, hein? Como de costume, a gente tá fazendo aquela série, né? Mostrando os mapas, tanto originais quanto mods aqui do Farm Simulator, né? E começando pobre, né? Eu apareci aqui, que no jogo, desde o 15, né? Tem essa casinha, né? Tem uma garaginha aqui. Vamos ver se dá pra abrir aqui. Aí, dá pra abrir, ó. Ah, é a minha casinha. Legalzinha, né? Pelo menos não vou gastar com casa. Olha que casa bonita. Há poucos móveis. Aqui dá pra ver a parte externa. Mas vamos ao que interessa. A gente vai... Agora começar a ver que terra que a gente vai comprar. Que na realidade eu não tenho nada aqui, né? Eu acho que eu vou comprar essa aqui, ó. Tá de frente aqui pra mim mesmo. E é uma área grande, né? Dá pra começar a brincar. Comprei. Comprei. Deixa eu dar uma olhadinha o que que tá plantado aqui. Que aí já começa até no lucro, né? Beterraba. Ah, tô na época de... Pra podar ela. Eu vou ter que alugar uma máquina que faz isso. Beterraba. Achei. Deixa eu ver uma coisa. Escolha esta colherdeira. Escava as baterraba do solo. Tá. Aí eu vou ter que arrumar a ceifadeira. Ó, então vamos pegar essa aqui. Nós vamos arrendar ela. Agora arrumar um tratorzinho. Pra poder acoplar ela. Como é de costume, a gente pega aquele tratorzinho da Fiat. Que ele é fortinho. Tinha outro aqui, ó. Ah, era esse aqui, ó. Vamos configurar ele. Deixar ele com peso, né? Aí, beleza. Arrendar. Então vamos lá buscar o menino. Ó, já tá aqui, ó. Eles reaproveitaram o mapa que já tinha. E pelo jeito deram uma melhorada nele. Vamos ver aqui, ó. O tratorzinho. Vamos lá, tratorzinho. Só espero que ele aguente esse implemento aqui. Ó, que bonito aqui. Quando chegar na fazenda, a gente bota ele pra trabalhar. E depois a gente vai começar a explorar a fazenda, né? Futuros vídeos aí. Essa subidinha aqui é brava, hein? Olha como é que tá caindo a velocidade do trator. Se ele não conseguir subir aqui, vai ter que dar a volta. Uma casinha. Essa localidade, pra quem não sabe, ela fica na Suécia. Ó, aqui no outro jogo, o que que ele tem? Ele tem um galpão aqui. Ali também. Aqui ele tá vindo peladão, ó. Tem aquela outra parte ali. A estradinha. E o legal disso aqui é que você consegue, na realidade, daí configurar. Fazendo do jeito que você achar melhor, né? Que do outro jeito já vinha pronto, né? Praticamente todos os galpões, as coisas. Então... Deixa eu ver se o rapaz vai trabalhar aqui. Acho que vai, hein? Olha, uma moça. Tá, tratorzinho vai, hein? Então, aí depois, dá pra comprar esses outros campos aqui, ó. Que são próximos. E em cima, lá na... Onde a gente tá vindo aqui de Silas, dá pra vender. Aí a gente vende, ó. O que foi colhido, né? E é pertinho ali, né? Então fica bom. Mas beleza. Esse aqui foi o vídeo, né? De Biorholm, né? Que é, ó, a localidade. Tô conhecendo todos os mapas, né? Originais e modos aqui do Farm Simulator 19. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever. Deixa o joinha e dá uma conferida aí nos links. Porque nos links a gente vai ter também cursos, né? Que são legais. Se você quiser aprender violão, entra lá. Falou. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho